Boa tarde, meus queridos alunos. Saudade imensa de estar com vocês aí no integral, mas como isso ainda não é possível por causa da pandemia, eu tô aqui na minha casa levando ciências e conhecimento pra vocês aí no colégio integral. Então hoje, aí F1A, F1B, F1C, nós vamos continuar aquele assunto que nós tivemos na aula passada sobre os estados físicos da matéria. Vocês se lembram? A gente viu sólidos, líquidos, o gás, o uso, e a gente viu que cada um deles se comporta de uma maneira. Enquanto o sólido tem volume e forma definidos, não varia nenhum dos dois, os líquidos variam a forma, mas não variam o volume, e nos gases tudo varia, tudo é variável, tanto a forma quanto o volume. Então basicamente isso que a gente viu na nossa aula da semana passada. E na aula de hoje, vou compartilhar aqui os slides com vocês, a gente vai ver a continuação desse tema. Seria então aí a parte 2, deixa aí a parte 2 desse assunto aqui, ó, né? Estados físicos da matéria. Então vamos acompanhar comigo. Hoje dia 3 de maio, né? Os dias estão ficando cada vez mais frios, vocês perceberam, principalmente de manhã e de noite, mas as nossas aulas continuam calorosas, como sempre, né galerinha do F1. Então hoje o nosso assunto é os estados físicos da matéria, parte 2. Bora lá entender isso. Esse assunto está no livro de vocês, lá na página 70. Então quem quiser acompanhar, abra o livro aí e bora lá. Vamos entender esses estados físicos da matéria, que nós já estudamos as características dele. Tanto é que eu tinha deixado essa atividadezinha aí na página 71, para vocês simplesmente completarem. Então olha só. Vamos completar aqui comigo. Como é, no caso do gasoso, né? Então era um dever para casa. Como é o estado sólido? A forma do estado sólido, ela é constante. E o volume também é o quê? Constante. Não varia nada no estado sólido, tá? Então nada é variável. Já no estado líquido, a forma é o quê? Variável. Porque os líquidos variam de acordo com o recipiente. Lembra da aula passada que eu coloquei um líquido vermelho em vários recipientes e ele tomou a forma daquele recipiente? E o volume já está aí, né? Constante. A forma no estado gasoso, variável. E o volume também, no estado gasoso, tudo varia. Então é tudo variável. Então confira a resposta de vocês aí no caderno. Qualquer dúvida, depois no chat a gente vai lá para esclarecer. Beleza? Ok, galerinha. Existem sólidos que não são tão sólidos assim. E líquidos que não são tão líquidos assim. Como é que é essa história? Como assim um sólido que não é sólido? Poxa, então se um sólido não é sólido, ele é o quê? Vamos ver aqui o que a gente tem. O sol de cozinha, está no estado sólido ou líquido? Ah, claro que ele está no estado sólido. Mas quando a gente coloca o sal no recipiente, ele não é igual à água? Ele não toma a forma do recipiente? Então, a forma dele é variável. Então ele não deveria ser do líquido? Hum, boa pergunta. Vamos ver como é que é esse negócio de líquido. Realmente, se eu coloco sal em recipientes diferentes, ele acaba tomando a forma desse recipiente. porém, quando amazenados no recipiente, os grãos são pequenos e eles acabam se acomodando a esse recipiente. Porém, nós estamos falando de partículas de sal, grãos de sal. E esses grãos de sal, se a gente analisar, né? Se a gente analisar, diferente dos líquidos que escorrem na mão, os grãos de sal não escorrem. Os grãos de sal, eles têm forma, cúbicas, pequenas. O mesmo acontece com o feijão, o arroz, o arroz, o açúcar, a farinha. Se eu colocar eles em recipientes, eles vão tomar a forma dos recipientes. Porque os grãos são pequenos e acabam se acomodando. Então a gente tem arroz, o feijão, açúcar, o doim, farinha, né? Todos eles vão tomar a forma do recipiente, assim como o líquido. Mas, na verdade, o que acontece? Na verdade, todos esses materiais estão no estado sólido. Você consegue pegar eles, isso tem uma forma. O grão de açúcar tem uma forma, o grão de feijão tem outra forma. O sal de cozinha, por exemplo, é formado por pequenos cristais e cada um deles é um material no estado sólido. Então, se a gente esbarravar o sal, né? Se a gente pegar uma lupa e observar maior, a gente vai ver que eles são cubinhos, né? Então eles têm um formato. Portanto, não são líquidos, embora possam assumir a forma dos objetos, né? Dos objetos onde eles são acondicionados. Aí agora, a gente vai ver também que tem alguns, por exemplo, para perceber o estado desses materiais, experimentamos colocar um pouco deles sobre uma mesa. Então, se a gente colocar feijão ou sal ou açúcar sobre uma mesa, a gente vai ver que eles não escorrem de boa uma água, né? Portanto, eles não podem ser líquidos. Observe atentamente. Se é possível, use uma lupa. Se fossem líquidos, como eu falei, eles escorreriam. E usando uma lupa, a gente vai ver que eles têm um formato próprio, né? Um formato de um cubo. Aí, ó, cristais de açúcar, por exemplo. Então, a gente vê aqui que ele tem uma forma própria. Portanto, ele não é líquido. Se você fizer isso com a água, colocar uma lupa, você não vai enxergar as botículas de água, né? Então, é bem diferente aí do açúcar, da farinha, do feijão e outros sólidos que podem tomar a forma do recipiente. Se alguns sólidos podem se parecer com líquidos, tem o contrário também. Ou seja, temos líquidos que se parecem com sólidos. Como assim? Hum, boa pergunta. Alguns líquidos demoram mais tempo para escorrer e para tomar a forma do recipiente no qual eles foram colocados. Então, você tem um líquido mais brudento, mais viscoso. Essa propriedade, a gente diz, chama-se viscosidade. É o caso do mel, por exemplo, né? Olha o mel. Ele não escorre que nem uma água com facilidade. Ele demora mais a escorrer. Aqui uma outra imagem do mel, né? Então, se você pegar duas colheres, uma com mel, uma com água. Se você virar as duas, qual que escorre primeiro? A água. Porque o mel, ele apresenta uma forma mais viscosa. Então, esses líquidos que demoram a escorrer, que lembram um pouco uma pasta, né? Uma coisa plasmática, tipo a clara de ovo, uma gelatina mole, um gel de cabelo. Eles são denominados de viscosos. São exemplos desses líquidos, né? O mel, a glucose de milho, o melado de cana-de-açúcar, alguns óleos lubrificantes, óleo que coloca no carro do motor, usados em automóveis, graxas, alguns xampus e, principalmente, condicionador. O xampu, ele é um pouco mais ralo, né? Agora, o condicionador já é mais viscoso. São líquidos com essa característica aqui, ó, viscosa, ok? Então, aí, ó, a gente tem glucose de milho, que parece muito com mel, óleo, pra quem nunca viu. E esse é o melado de cana. E aqui nós temos os óleos lubrificantes, óleos que são colocados em motores de carro. Também são considerados líquidos viscosos algumas colas transparentes, que colam cano, borracha, isopor, né? Ela é bem viscosa, quando você faz assim com o dedo, ó, ela estica. Aí, xampus, condicionadores, detergentes e tintas. Tintas, principalmente, tinta acrílica, né? São tintas bem viscosas. Vocês já devem ter trabalhado aí com a Maria Clara, algumas delas, são bem viscosas. Então, a gente tem líquidos que não são tão líquidos assim, são bem pastosos, vamos dizer assim. Vamos, então, ao assunto da aula. As mudanças do estado físico. A gente já falou que tem três estados, líquido, sólido e gasoso, né? Se você reparar na vela, a vela, quando ela esquenta, né, a chama, assim, acende a chama, ali ao redor da chama, a temperatura vai ficando quente e começa a formar uma pocinha de uma substância da qual a vela é feita. Essa poça desse líquido é chamada de parafina. Então, parafina é o material do qual é feita a vela. Quando quente, essa parafina derrete e vira líquida. Se você escorrer, ela esfriar, bater numa superfície, ela volta pro estado sólido. Uma superfície fria, ela volta no estado sólido. Então, nós conseguimos fazer a mudança do estado líquido pro sólido e o contrário, do sólido voltar a ser líquido. Pra isso, ou eu aqueço, se eu quero transformar o sólido em líquido, eu preciso aquecer. Se eu quiser transformar o líquido de volta pro sólido, eu preciso esfriar. Assim, a parafina passa do estado sólido para o líquido, quando eu aqueço. A parafina que escorre longe da chama, volta a solidificar ao se resfriar. Então, o que eu falei? Quando aquece, derrete, vira líquido. Quando esfria, solidifica, vira sólido. Nesse caso, a parafina passa do estado líquido para o estado sólido. Pronto, aí a parafina derretendo, vira no líquido, esfriando de novo e virando sólido. Aí, ó. Então, isso aqui que escorreu era líquido. Chegou aqui embaixo, esfriou, voltou a ficar duro de novo, voltou a ficar sólido. Com a água, também acontece a mesma coisa. Se eu quiser solidificar a água, basta eu congelar essa água, diminuir a temperatura dessa água, de forma que ela, então, passe para o estado sólido. Ao ser colocada no congelador, né, a água líquida, a água vai esfriar e ela vira, então, um sólido. Depois de algum tempo, né, uma temperatura muito fria. Se o gelo for deixado sobre a pia, se você esquecer um cubo de gelo lá fora da pia, ou deixar ele na sua mão por um tempo, né, o que que vai acontecer? Ele vai ganhar calor e ele vai derreter. Ao derreter, esse sólido volta para o estado o quê? Líquido. Então, a gente tem isso aí, ó. Então, o sólido, ele está derretendo e virando um líquido. Por exemplo, o aquecimento global, ele está fazendo com que as geleiras, que são sólidas, derretam e virem a água líquida. Qual que é o problema disso? Sendo mais água nos mares, porque as geleiras ficam nos mares, aumenta o nível do que? Nos oceanos. Então, as cidades do litoral, por exemplo, elas podem sofrer inundações, ondas gigantes, vindas desse excesso de água, né? Então, galera, olha só. Quando um corpo passa do estado líquido para o sólido, nós dizemos que ocorreu uma mudança de estado físico. De qual estado físico? Do líquido, do sólido, desculpa, para o líquido. Essa mudança tem nome, chama-se fusão. Então, o que é fusão? Derretimento, tá? Isso aqui, ó. Isso é uma fusão, gelo derretendo, ok? Mas isso acontece só com a água ou com qualquer sólido? A parafim, a gente já falou, né? Com qualquer sólido, desde que ele atinja a temperatura correta. Olha o ferro aí, ó. Para você derreter ele, você precisa de temperaturas acima de mil graus. Ele vira líquido. Então, esse aqui que está escorrendo da caldeira, né? É líquido. Ferro fundido é ferro derretido. Ou misturado com outro material, né? Sabe o que que é isso aqui? Garrafa PET. Plástico derretido. Quando ele esfria e é moldado, ele vira garrafa PET verde, né? Plástico transparente. Então, plástico, ferro, vidro podem ser derretidos. E quando eles esfriam, eles voltam para o estado original deles, sólido. Esse esfriamento do líquido passando de volta para o sólido, nós chamamos de solidificação. Aí é fácil. Solidificar é passar para sólido. O líquido volta para o estado sólido. Como que eu faço solidificação da água? Pega a água, coloca numa forminha de gelo e leva para a geladeira. Depois de um tempo, solidifica. Sabe o núcleo da Terra? Ele tem rocha derretida, rocha líquida, que nós chamamos de magma. Quando ele sai dos vulcões, que é a lava, né? Então, essa rocha líquida, ao sair do vulcão, aqui, olha, está líquida. Ela vai esfriar, essa vermelha que está líquida. Ela vai esfriar e vai virar o quê? Rocha. Então, as rochas também, as rochas ígneas que vêm do fogo, né? Elas vêm de uma solidificação da lava ou do magma dentro da Terra. Algumas rochas também solidificam dentro da Terra. Voltamos ao exemplo da água. Ela só se solidifica se a temperatura chegar abaixo de zero. No zero, ela começa a solidificar. Você tem água líquida começando a cristalizar, a virar gelo. Abaixo de zero, ela é totalmente sólida. E aí, nós, então, aprendemos essas duas mudanças de estado físico. Se o gelo derrete e passa para o líquido, a gente tem uma fusão. Mas, se a água esfria muito a ponto de virar sólida de novo, nós temos uma solidificação, correto? Ok. A temperatura, então, abaixo desse valor, de zero graus, a água vai se encontrar no estado sólido. Vamos aqui, então. Essa é uma atividade que vai ficar para casa, para a nossa próxima aula, quarta-feira, lá na página. Então, anotem aí que já está com o caderno do lado do livro. Página 72. Ok, galerinha? Então, façam o caso para a gente tirar tudo dessa parte de fusão e solidificação. Mas não existem, não existem somente o estado líquido e sólido. A gente falou só do sólido e do líquido. Existem outros estados físicos. E esses estados físicos também sofrem mudanças. Há mudanças do líquido, por exemplo, gasoso. E vice-versa, do gasoso para o líquido. Para fazer chá, por exemplo, ou café, ou então cozinhar um macarrão, a gente precisa da água fervendo. E quando a água atinge uma certa temperatura e começa a ferver, a gente vê esse vaporzinho aqui saindo da chaleira ou da panela que está ao fogo. O que é, na verdade, esse vapor, essa fumaça? Nada mais é do que vapor de água. Ou seja, não é água líquida mais. É uma água no estado gasoso. Para a água passar para o estado gasoso, ela tem que ter um aumento de temperatura. Então, do fogo ela vai receber esse calor, vai começar a ferver e vai ficar muito agitada e vai para a atmosfera. Se solta do estado líquido e vai para a atmosfera. Dizemos que essa mudança de estado físico é chamada vaporização. Guardem esse nome. Vaporização virar o que? Vapor. Olha como que é fácil. Vaporização virar vapor. Solidificação virar sólido. Então, acompanhem aqui. Mesmo a água colocada no prato, vaporiza aos poucos. Deixei cair água aqui no chão. Não limpei. Se eu voltar amanhã, cadê a água? Evaporou. Eu não precisei esquentar. Ela usou o calor do ambiente evaporou. Então, aí ó. A água vai evaporar daquilo que é. Existe, portanto, dois tipos de vaporização. Prestem muita atenção, tá? Um é a ebulição e o outro é a evaporação. Vaporização e evaporação são duas coisas diferentes. As duas começam com E. Ebulição evaporação e evaporação. Qual a diferença? A evaporação, ela acontece, ocorre a qualquer temperatura. É o processo que está constantemente ocorrendo com a água das piscinas, dos lados, dos rios, que vai formar o ciclo natural da água, né? Aí ela usa o calor do sol para a água esquentar e evaporar. Não precisa necessariamente ser um dia quente. A água vai evaporar de toda forma. Para onde que vai essa água que evaporou? Para o ar, para a atmosfera, até formar o que? As nuvens. E nuvem nada mais é do que vapor de água. A evaporação, então, é isso. Quando a água, ela utiliza o calor do ambiente, pode ser qualquer temperatura, para evaporar. É lento, é um processo bem demorável. Por exemplo, coloca a roupa no baral para secar. A água, para ela secar, a água toda que está naquela roupa precisa evaporar. Só quando ela evapora é que a roupa seta, ok? Já a ebulição, ela é uma vaporização mais intensa, muito mais rápida. Por quê? Você tem que fornecer a temperatura. Você tem que esquentar e forma bolhas. Nesse caso, a água ferve. Então, é ebulição quando a água está lá para ferver, para fazer café, para fazer chá, para amolecer o macarrão, né? Aí é ebulição. Diferença, então. Evaporação é lenta, não precisa fornecer calor, você não precisa pôr fogo, tá? Ebulição, você precisa aquecer, você precisa forçar. Sozinha não vai ferver. Deixa uma água ali no parado, no copo, ela vai ferver sozinha? Não, precisa pôr fogo. E ela é rápida. Rapidamente ferve e já evapora, ok? Se você deixar a água ferver na parede o tempo todo, quando você chegar lá, a água seca, já não tem mais nada. A ebulição da água, não a evaporação, ok? Ela precisa chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, no nível do mar, não na altitude. Então, quando chega em 100 graus Celsius, você tem água líquida e vapor. Acima de 100, a água já passou toda para vapor. 101, você já não tem mais água líquida, você já tem vapor, tá? Cada material tem a sua temperatura para evaporar, para virar gás, né? Para virar estado gasoso. A nível do mar, por exemplo, o álcool, ele tem uma temperatura bem mais baixa do que a da água, 78,4. Por isso, se a gente joga ele na pele, rapidamente ele evapora. Quando o ferro, por exemplo, lembra que eu falei que ele tem temperatura acima de mil? Na verdade, acima de 3 mil, para você ferver, você tem gás, né? Acima de mil, você consegue derreter o ferro, ele vira líquido. Para ele virar vapor, para ele virar gás, eu tenho que esquentar ele a 3 mil graus. Em cidades como Fortaleza, Salvador, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Recife, Maceió, João Pessoa, não sei se vocês conhecem alguma delas, Florianópolis, Natal, Aracaju, elas estão todas ao nível do mar. Então, lá, a água vai ferver sempre a 100 graus. Então, lembre-se, a nível do mar, a água ferve a 100 graus. Mas e se eu for para uma cidade na altitude? Então, lá, o termômetrozinho, marcando 100 graus, aí você já vai ter vapor de água. Se eu for para uma cidade de altitude grande, tipo La Paz, na Bolívia, né? Que está a 8 mil metros de altitude, que dá uma altitude muito grande, aí a gente observa que a água ferve mais rápido. Olha só, na verdade, eu falei 8 mil, 3 mil, 3.600 metros de altitude, tá? Em São Paulo, por exemplo, a água ferve a 98 graus, ou seja, 2 graus a menos, né? Mas São Paulo está um pouquinho só acima do nível do mar. Mas La Paz está 3.600 metros acima do mar, como se estivesse em uma montanha. Olha a diferença, dá a diferença de 13 graus, né? Então, lá a água vai ferve muito mais rápido, você vai cozinhar os alimentos muito mais rápido. Cleiton, por quê? Porque na altitude, os gases, né, eles, o que eles fazem? Eles vão para a altitude, eles expandem, as moléculas se espalham. Então, não tem muita molécula de ar para poder fazer com que a água fique presa na atmosfera. Então, o que acontece? O vapor sobe e já espalha rapidamente. Por quê? Tem poucas moléculas de gás no ar, tá? E no nível do mar, tem mais moléculas de gás. Então, a água não consegue escapar facilmente. O ar é mais rarefeito na altitude, né? Em relação com isso. Então, aqui tem algumas temperaturas onde a água ferve, ó. Em Santos, que está a nível do mar, 100 graus. Em São Paulo, 98. Em Brasília, 96. Então, no Brasil, você tem variações de até 4 graus de diferença da temperatura de fervura da água. Em Quinto, capital do Equador, 90 graus. E na Bolívia, que é a cidade mais alta do mundo, né? Em La Paz, na Bolívia, no país, a capital da Bolívia, né? A água vai ferver a 87 graus. Então, qual é a relação? Quanto mais alta a cidade, quanto maior a altitude, mais rápido a água ferve, ok? Essa é a relação de ebulição e fervura da água. Outra mudança de estado físico é o inverso da vaporização. É quando o vapor volta para o estado líquido, né? E aí a gente fala em condensação. Vocês já devem ter ouvido falar de leite condensado. Isso mesmo, leite condensado. Ele é fervido, aí dá um choque térmico e ele volta para o estado líquido. Isso concentra o açúcar do leite e ele fica docinho. Qualquer pessoa poderia fazer leite condensado em casa. Coloca o leite normal numa panela de pressão, ferve, 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 ferve. Aí ele vai o quê? Condensar, virar vapor de leite. Depois coloca na água fria, ele vai voltar para o estado líquido, né? Ele vai sofrer, então, uma vaporização do tipo ebulição que você ferveu. Quando ele é esfriado, ele condensa. Então, você faz uma condensação, por isso que ele é chamado de leite condensado. Só que o dinheiro que você gasta com gás, o tempo, você compra uma latinha e sai muito mais barato. E não fica a mesma coisa que no leite condensado industrializado, é colocar os outros produtos para ele ficar mais viscoso, mais gostoso. Então, não perca tempo fazendo leite condensado em casa, tá? Galerinha, podemos observar o caso de um copo de suco e gelo na fotografia a seguir. Quando você pega uma bebida muito gelada, uma latinha de refrigerante, tá lá na geladeira, você coloca em cima de uma mesa. Depois de um tempo, vocês já viram que fica cheio de gotinhas assim? Essas gotinhas aqui, elas estão indicando o quê? Elas estão indicando que o líquido, né? Ali, ó. Não é que ele está escorrendo para fora do copo. É porque no ar existe vapor, né? A água que evapora, ela vai para o ar. Então, vapor de água. Quando esse vapor de água toca uma superfície muito fria, o vidro não está frio, porque tem gelo aqui dentro do copo, ele volta para o estado líquido. Então, ele vai parar aqui no vidro. Então, vapor de água é que está aqui no vidro do copo. Não é o suco, nem o gelo. Ele não consegue atravessar o vidro, tá? O vapor de água, quando ele bate em uma superfície fria, encosta nessa superfície, ele volta para o estado líquido. Então, que processo, que mudança que aconteceu? Condensação. Isso acontece quando você está tomando banho de água quente ou morna, e está saindo um vaporzinho de água lá no chuveiro e, de repente, bate no espelho, no vidro do espelho e fica mais frio, né? Que é mais frio. E aí, ele embaça o seu espelho. Por quê? Forma uma película de água em cima do espelho. De onde vem essa película de água? Do vapor que saiu lá, né? Do chuveiro, o vapor de água. Quando ele bate em uma superfície mais fria, ele volta para o estado líquido, ok? Então, o ar ao redor do copo, ele vai encostar no vidro e vai sofrer, então, essa condensação. Ok? O vapor de água da atmosfera pode voltar, então, para o estado líquido. Acontece também quando estamos dentro de um carro com todos os vidros fechados. Se a gente começa a conversar lá dentro, na nossa respiração, sai vapor de água, tá? E esse vapor de água, como ele não tem lugar para escapar, ele vai bater nos vidros e o carro voltar para o estado líquido. Se você passar o dedo, vai molhar, tá? Embaça todo o vidro por dentro. Por quê? O vapor de água não conseguiu escapar dali de dentro. Ele ficou ali. Quando ele bate no vidro mais frio, ele escorre e vira líquido. É o que acontece, então, com o copo, que nós explicamos aqui, né? Isso que explica o fato dele estar suado. Então, galerinha, já encerrando essa mudança de estado físico, essas mudanças de estado físico, o que nós aprendemos? Um resumo aqui, ó, do que nós aprendemos, né? O sólido. Quando esse sólido passa para o estado líquido, então, sólido, setinho azul, indo para o estado líquido. E, para isso acontecer, a gente precisa aquecer. Nós temos uma fusão. Se eu quiser fazer gelo, ou seja, do líquido, passar para o sólido e eu preciso resfriar, o nome dessa mudança é o quê? Solidificação. Vaporização é o quê? Quando um líquido passa para o estado gasoso, vira vapor, né? E, quando esse gás, esse vapor, volta para o estado líquido, a gente tem que resfriar e aí ele vira condensação ou também podemos chamar de liquefação. Liquefação, virar líquido. É o mesmo que condensar, tá? Condensação ou liquefação. Tanto fácil. Essas setas, então, aqui, ó. Do gasoso para o sólido, a gente vai perder calor. Ou seja, a gente vai esquentar. E, dos outros, né, dos sólidos para os gasosos, o sólido para virar gasoso ou líquido, ele precisa ganhar calor, tá? Então, para cá tem que esfriar e para cá tem que ganhar. Só se lembrar que, ó, o gelo para virar líquido, tem que ganhar calor. O gás para virar gota de água, o vapor para virar gota de água, ele precisa esfriar. Lembrando também, nosso resumo, que vaporização é o quê? Existe de duas formas. Ela pode ser lenta, que é a evaporação, não precisa aquecer. E ela pode ser rápida. Quando eu fervo a água, aí é chamada de ebulição. Ok, galera? Então, é isso, nossa aula de hoje. Para finalizar, vocês vão testar os conhecimentos fazendo aí a página, os exercícios da página 74. Então, tem duas atividades, 72 e 74. Bons estudos para vocês. Vamos para o chat agora, tirar dúvidas, falar um pouquinho mais dessa aula. Abraço para vocês, galerinha. Fiquem com Deus. Se cuidem sempre. Sempre bom estar aqui com todos vocês. Até mais.